Arco Verde e região, sou José Ana de Almeida Bezerra, sou filha de Dona Joana de Almeida Bezerra e José Feliz Mino Neto, sou aposentada pelo município de Arco Verde, pela Secretaria de Saúde, trabalhei durante 37 anos na prefeitura de Arco Verde e devido a carência que eu vejo no município, na zona rural e na zona urbana, de creches, escolas, o sofrimento das mães, a situação que se encontra, os postos de saúde, eu resolvi a me candidatar à vereadora. Tenho um filho, Arthur José, de 3 anos de idade, e através desses últimos acontecimentos, eu resolvi a me candidatar à vereadora, para que eu possa ajudar a trabalhar e ajudar a comunidade de Arco Verde. A carência é muito grande na saúde, na educação e no social. Então, há necessidade muito grande de creches, escolas e tempo integral na zona rural. Então, por esse motivo, que eu conheço toda a zona rural de Arco Verde e vejo a necessidade das mães em ter uma escola em tempo integral, uma creche em tempo integral, para colocar seus filhos e ir trabalhar. Elas levam o auxílio para os plantio e não é bom, isso não é bom. Então, eu resolvi me candidatar para que, através de propostas e projetos, juntamente com o próximo administrador, a gente tentar resolver esse problema. Obrigado a todos, Arco Verde, da zona urbana e da zona rural. Trabalhei com muita força, sou uma mulher guerreira e tenho muita fé em Deus. E vamos vencer, se Deus quiser, para que a gente possa ajudar as mães sofridoras da zona rural. Um grande abraço a todos.